9 vendas em menos de 12 horas, voltando à atividade. Esse é o 0 a 30, mais um capítulo! A galera tava pedindo, Alex, cadê o 0 a 30, cadê o 0 a 30? Bom, se você caiu aqui do nada, essa série é a série mais vista do Netflix até, que eu comecei do zero, só através do meu computador, e vou faturar 30 mil reais, só começando eu, um computador e uma conexão com a internet e o que eu tenho na minha cabeça, legal? Se você é novo aqui, cara, assiste os outros episódios, porque lá eu já levantei dinheiro, mostrei estratégia, falei estratégia que eu tô seguindo, que eu tô seguindo, que eu vou seguir, qual é a meta e quanto eu já faturei, legal? Então, a meta mudou, é 30 mil reais, só que agora é 30 mil reais só no Mercado Livre, porque eu quero mostrar pra você que é possível fazer isso só com o Mercado Livre, porque se eu fizesse só com o LX, ia ter um monte de gente aí, os haters, ia falar o seguinte, ah, mas no LX é fácil burlar, no LX é só você pedir pra tua mãe, pro teu pai, falar quem tá comprando, você saca dinheiro e mostra o dinheiro, entendeu? Entendeu? Muito blá blá blá, tá bom? Então, pra acabar com isso, eu fiz isso no Mercado Livre, pô, beleza? Ó, vamos faturar 30 mil reais no Mercado Livre, e eu tava numa correria com várias viagens, eu fiz o seguinte, eu dei uma pausadinha no 0 a 30, pausei os anúncios, e voltei ontem já com estratégias, e eu fiz nove vendas de ontem pra hoje. Eu vou trazer a câmera aqui já já, pra mostrar pra vocês, eu não vou capturar a tela não, eu vou mostrar aqui de longe, mas vou mostrar direitinho. Eu quero recapitular com vocês o que eu fiz até agora. Bom, nem me apresentei, eu sou o Alex, o Zé Atenta me empolga tanto, cara, me empolga tanto, porque eu já recebi mais de cento e pouco, se tem alguma coisa, comentários, cara, no meu canal, falando, meu, o Zé Atenta me ajudou, o Zé Atenta, cara, eu fiz, tem gente que foi mais rápido que eu, ganha mais dinheiro que eu, cara, beleza? Beleza? E ó, se você tá começando agora, eu falo pra você, volta e veja os outros vídeos. Beleza? Eu sou o Alex Moro, e esse aqui é o Efeito Empreendedor, meu projeto, esse projeto que eu amo tanto, que ajuda vocês a venderem mais, através da minha experiência de 11 anos com o Mercado Livre, com o Marketplace, com o E-Commerce. E ó, eu não sou um guru, eu não sou um youtuber, eu sou um empresário, esse aqui também é um projeto, o Efeito Empreendedor também é um projeto. E é muito sério, o Zé Atenta, agora falando sério, é muito sério. Você começar um negócio com zero reais, só através de uma conexão com a internet, estando no Brasil, usando o que você já tem, qualquer um pode começar, eu te desafio a começar, te desafio. Se você não começou ainda, volta e veja os primeiros vídeos, qual foi o canal, qual foi a estratégia que eu fiz. Eu não tô vendendo, não é dropshipping da China isso aqui, não é produto digital, não vou fazer você vender curso na internet, vou fazer você montar um E-Commerce, uma empresa, que na rocha, não na areia. Dropshipping é na areia, galera, porque é na rocha, tá bom? O negócio tomba, mas não quebra, legal? E aí, esse episódio aqui, eu tô retomando, e eu quero recapitular com você tudo que eu já fiz. Eu já tive quase mais de 5 mil reais, 5 mil reais em vendas em OLX, OLX e grupo de Facebook, 5 mil reais. Volta lá e veja alguns episódios que eu mostro essa grana. Só que, como eu falei, né, pra não ter dúvida, eu vou faltar 30 mil só no Mercado Livre. Porque agora, primeiro eu fiz caixa, puff, tirei dinheiro da rocha, tirei leite da pedra, fiz caixa. Agora eu vou ganhar dinheiro. Agora, quer dizer, agora eu vou montar meu negócio no Mercado Livre, pra depois ganhar dinheiro. Tem pessoas que, no passado eu mostrei a estratégia do Dunnett, né? A estratégia do Dunnett? Foi do Dunnett. Por que a estratégia do Dunnett? Eu tô usando a estratégia do Dunnett. Que, meu, eu tô criando um negócio do zero, sem botar um real. Você já quer ter lucro, cara? Não é assim. Não é assim. Ninguém monta um negócio com zero reais. Só o Alex Moro e você. Só o Alex Moro e você monta um negócio de verdade com zero reais. Só que as coisas não acontecem, às vezes, na velocidade que você quer. Não acontecem na velocidade que eu quero. Eu recebi tantos prints, até postei um hoje no Instagram, um cara fez 250 vendas começando do zero. E foi muito mais rápido do que eu. Isso é fora da curva. Eu gravei nos vídeos que teve pessoas que faturaram 12 mil reais em um mês começando do zero. O cara nunca tinha feito vendas. Se você não tá no grupo do Telegram, entra no Telegram que eu tô... Tá o link aqui embaixo. Tá? Entra no grupo do Telegram que eu tô... Lá eu tô postando o que que tá acontecendo. O que que tá... O que que tá acontecendo. Beleza? Olha, se você não tá tendo resultado, é que você não tá fazendo nada disso aqui, cara. Lá eu postei no grupo do Telegram sobre uma mulher que fez o nome dela. Ela falou que quando viu meu vídeo, ela foi cara balela. E já que ela tava precisando de dinheiro, não custava nada, ela tentou fazer. E aí, ela foi ver uma palestra minha em BH. No dia da palestra, ela fez a venda. Ela nunca tinha vendido nada na vida dela. E ela vendeu uma impressora que ela tinha lá encalhada por dois mil e poucos reais. A impressora é grande e tal. E, cara, isso aqui é lindo, tá? Então, vamos recapitular o que eu fiz até agora. Bom, eu comecei com uma estratégia. Legal? Eu queria levantar quinhentos reais primeiro. Eu acabei levantando mil e poucos, é dois mil reais. Aí eu peguei esse dinheiro e fui pra São Paulo. Mostrei pra você a estratégia também de você buscar o fornecedor perto de você. Mostrei a estratégia também, como é que eu posso dizer. Comprando da China, comprando dos Estados Unidos. Pra você que mora no interior, você que mora no Acre, você que mora no Norte e Nordeste. Compre do AliExpress e venda no Mercado Livre. Ai, Alex, mas a nota fiscal. Galera, você tem que se preocupar com vender primeiro, cara. Mas teve gente que comentou, Alex, é a nota fiscal. Eu tô criando um negócio do zero, com o meu CPF, cara. Eu tenho que me preocupar com vender. Não me preocupar com a nota fiscal agora. A nota fiscal é a minha preocupação secundária. Eu tenho que me preocupar em vender, cara. Você tá entendendo? A verdade tem que ser dita, cara. Tem muita gente ligando nos detalhezinhos e não tá fazendo. Pelo amor de Deus. Pega a porra de um produto. Pega um produto de decoração que esse cachorro aqui, ó. Minha mulher gosta. Senão eu já teria vendido na internet, cara. Tá? Se tem um produto na sua casa com três meses que você não usa, venda esse produto. Beleza? Venda esse produto. Levantei mais de dois mil reais. Fui pra São Paulo. Não usei os meus fornecedores. Filmei o indo pra São Paulo. Comprei produtos. E aí eu não consegui engatar a venda. Legal? Porque é por conta da minha agenda. Mas eu retomei. E olha, vou trazer você pra cá. Legal, galera. Tô aqui no meu computador. Tô aqui, ó. Tô filmando a tela mesmo, tá? Pra não ter céu vivo com você. Ó, vou clicar aqui em resumo de conta. Tô na minha conta mesmo. E quem... Isso aqui, ó. De especialista é... Ó, tem uma pergunta pra responder. Vamos responder aqui. Ó, vamos lá. Vamos ver. Que é azul Tiffany. Só tem... Obrigado pela compra. Mas só tenho na cor rosa. Pode ser que é azul Tiffany, não. Pô, eu só falei que eu tenho rosa. Se compra de mercadoria é fogo, viu? Ó, essa pontuação aqui na conta é porque eu faço muitas compras, tá? Tá? Mas, ó, eu só tenho... Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Só tenho 33 anúncios ativos, por enquanto. E aqui, ó, de ontem pra hoje, hoje já fiz 6 vendas e ontem 9 vendas. E, ó, aqui, ó, deixa eu passar pra cá o computador. Tô com R$459. Vou clicar aqui pra abrir o meu mercado pago, pra mostrar pra vocês como é que eu faço pra ver aqui o meu dinheiro. Eu acho que é relatórios, né? Vou clicar aqui, relatórios, acho que é relatórios, estatística. Acompanha as estatísticas da sua venda. A decisão desse negócio é que você vai... Teste a conta vendedora. Tá, vou testar a conta vendedora. Legal. Tem que experimentar? Como assim? Tá, eu quero ver a estatística, entendeu, gente? Então, ó. Vou experimentar uma conta vendedora. Tá, agora foi. Vou clicar em relatórios. Resultão, estatística. Legal. Vamos ver quantos eu preciso receber aqui. Essa semana, vamos ver todo o período, né? Quanto eu comecei a vender. Esse ano, esse ano. Eu já faturei R$1.782. Aqui eu vou até R$30,00 agora muito rápido, hein, galera? Vou muito rápido. Só vamos ver. Aqui é agosto, beleza? Ó, faturei aqui, ó. Já quem escutei R$1.000. Aqui, ó, em julho, ó. Tá parado, vende só um livrinho. Em junho, eu fiz umas vendas, legal. Então, quando eu quase comecei. Aqui, zero. E abriu R$320,00. Legal? Então, ó. Já tem R$1.782 faturados. Os produtos que eu vendi, galera, foi aqueles que eu comprei. Tá? Mas eu tenho muito pra anunciar ainda. Tá? Eu tenho aqui alguns produtos, ó. Vou mostrar aqui algumas vendas pra vocês, ó. Tá? Eu tô usando a tática do... Do... Do Nugget. Lá do... Nugget não. Qual é o nome da tática? Esqueci. Tá que seja. Que é os produtos que eu tenho pra enviar hoje. Não vou entrar aí muito em detalhes. Pra vocês não... Não ficarem falando. Entendeu o que eu tô fazendo? Isso aqui eu tô trabalhando 10 minutos por dia. 15 minutos por dia. Hoje eu tô lascado que eu tive 9 vendas. Mas, ó. Presta atenção que no próximo 0 a 30, eu vou usar uma tática de fornecedor muito foda. Eu acabei de ter essa ideia. Acabei de ter essa ideia. Mas eu vou falar pra galera do Telegram, que tá no grupo do Telegram, qual a ideia que eu tive. Bom, espero que você tenha gostado. Clique em curtir. Se inscreva no canal. Aqui tem dois vídeos que eu tô recomendando pra vocês, tá? Assista a série do 0 a 30. E se você não clicou na minha carinha, clica na minha carinha pra se inscrever no canal. Eu te vejo no próximo vídeo!